Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica de 2017 chamada The Layers. Alerta de spoilers a seguir. No futuro, a modificação genética de embriões se tornará bastante popular. Estes bebês nascem com QI mais alto, características físicas ideais e emoções controladas. Eles são espécies perfeitas, chamadas de DC People, e recebem o nome da empresa Greencrest Labs, que inventou o método. Quando a exploração do espaço se torna indispensável para encontrar uma solução para a mudança climática, essas pessoas, consideradas perfeitas, são enviadas para o espaço. A bordo da nave estelar The Layers, uma tripulação de astronautas da GC, liderada pelo comandante Linden, acorda de seu sono criogênico quando chegam a Saturno. O objetivo deles é descobrir o que aconteceu com Atrômitos, uma nave que tem andado à deriva na lua de Saturno. Quando a encontram, descobrem que o casco de Atrômitos vai se romper e, como ela é muito maior que a The Layers, eles têm que usar todos os propulsores simultaneamente para alinhar as duas. A atracagem é um sucesso, mas quando Zimmer e Anderson tentam comemorar, o Dr. Orson os repreende por se tocarem, o que confunde os biosinais da GC. Depois disso, eles se comunicam com o CEO da GC Labs, Nordham, para informá-lo que acessaram o sistema de Atrômitos, e sua última transmissão foi há três meses, e agora ninguém responde. Assim que eles assumem que toda a tripulação está morta. Eles não veem o objetivo de uma missão de resgate, então Nordham explica que eles precisam recuperar a carga. Levou dois anos para minerar este catalisador fixador de carbono, que irá reparar a atmosfera terrestre. Então Duncan tem acesso aos registros de Atrômitos, onde o capitão explica que eles estão finalmente prontos para ir. Eles só precisam esperar que a quarentena da tripulação termine. Em outro diário de bordo, o capitão comenta que a situação está piorando a cada segundo, e que é altamente provável que ocorra um motim violento. Isso faz Orson reclamar que os GCs perfeitos, como eles, sempre têm que consertar as coisas depois das confusões deixadas pelos humanos comuns. De repente, eles ouvem um barulho estranho, vindo de Atrômitos, música death metal dos anos 90. A equipe de Teleios se arma e se prepara para embarcar em Atrômitos depois que Zimmer anula o código de acesso, porque, por alguma razão, a configuração entre os sistemas mudou. Quando eles conseguem entrar, encontram todo tipo de grafite estranho nas paredes, e a música é tão alta que eles mal conseguem ouvir uns aos outros. Nesse momento, a tripulação é atacada por um dispositivo de segurança improvisado. Eles conseguem destruí-lo antes que ele possa prejudicá-los, e então a tripulação se separa para cobrir mais terreno. Zimmer descobre que a caixa preta foi removida à força, mas, pelo menos, eles têm acesso ao sistema e conseguem desligar a música. Anderson descobre que todas as plantas da estufa estão superlotadas, e entre estas plantas há Lulu, a serva-robô de Atrômitos, que informa que ainda há um sobrevivente na nave. Depois de destruir outro dispositivo de segurança, Duncan encontra Travis, mas ele não responde, pois está quase em estado catatônico. Orson vai à procura da carga, mas, infelizmente, ela não está lá. Momentos depois, a tripulação se reúne para discutir a situação. O sistema de rastreamento dos Atrômitos está desativado, e os scanners não encontraram nenhum sinal da carga ou da tripulação. O único DNA presente ainda é do Travis e das plantas. Travis é o engenheiro júnior do navio, e seu arquivo não mostra nada de especial sobre ele. Ele nem sequer tem treinamento militar. Fisicamente, ele está bem, mas, mentalmente, o Travis é uma bagunça, pois pode ser transtorno pós-traumático, depressão, despersonalização ou até mesmo as três doenças juntas. Linden tenta falar com Travis, mas ainda não obtém resposta. Então, ele decide que Duncan ficará a cargo do cara, porque ela tem um doutorado em psicologia. Lulu não pode ajudar, porque sua memória foi limpa, assim como o sistema de atrômitos. Enquanto isso, Anderson encontra uma mensagem de Norton, perguntando friamente sobre a carga, e ela comenta sobre como eles ficarão presos ali por um tempo, e eles devem aproveitar ao máximo. Isso choca Zimmer, porque isso quase soou como um flerte, o que não deveria acontecer com os GC. Duncan vai ver Travis e tenta criar laços com ele, através da gentileza e discutir assuntos como amizades na tripulação, e o efeito que as viagens espaciais podem ter na mente. Mais tarde, Duncan traz seus resultados para Linden e Orson. Nenhuma única coisa que ela disse fez Travis responder, mas seu rosto se contraiu quando Duncan mencionou Lulu. Duncan ressalta que isso não é incomum para as pessoas, não GC, que costumam desenvolver sentimentos por robôs, especialmente se eles parecem humanos. Como Travis é engenheiro, ele poderia ter acrescentado algumas modificações. Zimmer realiza um exame médico para confirmar que Travis modificou Lulu para colocar partes privadas nela. Linden decide que eles permitirão que Lulu visite Travis de vez em quando para ver se ela pode fazê-lo responder. Momentos depois, o sistema cai em todo o navio, e eles descobrem que Travis escapou e provavelmente está armado porque uma espingarda está faltando. Duncan vai procurá-lo e acaba na mira da arma de Travis, então ela tenta fazê-lo falar com ela, usando a gentileza novamente. Quando ela está prestes a fazê-lo reagir, Linden os interrompe e faz Travis baixar o fuzil através de ameaças. Depois de trancar em Travis novamente, Duncan argumenta com Linden por não confiar em seus métodos, mas Linden apenas a lembra da missão. Enquanto isso, Anderson, estranhamente, diz a Zimmer que ela acha as luzes de emergência relaxantes. Zimmer decide acessar os arquivos de entretenimento dos atrômetros, descobrindo que eles gostavam de assistir às lutas violentas de robôs. Ele acha que isso é natural, porque os humanos, imperfeitos, anseiam por violência, mas Anderson acha isso nojento. Em seguida, ela comenta como a sala está quente, sem um sistema de resfriamento, e retira sua jaqueta, o que faz Zimmer se sentir envergonhado. Segundos depois, Zimmer faz o sistema funcionar novamente, e eles recebem outra mensagem de Nordham, lembrando-os de pegar a carga e que todo o resto é secundário. Duncan estuda os grafites na parede, antes de se aproximar novamente de Travis. Desta vez, ela fala gentilmente sobre suas artes, antes de deixá-lo sozinho com Lulu. Então Duncan entra na sala ao lado para espioná-los através de uma câmera escondida, e ela ouve Travis sussurrar coisas para Lulu em mandarim antes de beijá-la. Depois Duncan vai à procura de Orson e o encontra vagando em um corredor, porque esqueceu o que veio fazer. O que é estranho, porque ele nunca esquece nada. Zimmer sabe mandarim, então Duncan toca a gravação das palavras de Travis. Zimmer pode distinguir as palavras incapaz, crença e proximidade, e se pergunta por que o perfil de Travis não dizia que ele sabe outros idiomas, mas promete que vai trabalhar na tradução da conversa completa. Duncan volta a observar Travis e Lulu, e descobre que sua mão está tremendo, então ela faz parar antes que qualquer um possa notar. Como Travis não está mais conversando, Duncan faz Lulu sair da sala e lhe pergunta o que Travis disse, e Lulu responde que Travis disse que em sua mente eles estão sempre juntos. Isso não corresponde à tradução de Zimmer, o que significa que ela está mentindo, o que ela não deveria ser capaz de fazer. Enquanto isso, os rapazes estão discutindo métodos alternativos de interrogatório, e Orson compartilha algumas táticas militares que estudou no passado. Mas Zimmer e Linden são contra qualquer coisa que possa causar danos. Eles são interrompidos por Anderson, que está tendo problemas com o sistema de banheiro. Então Zimmer vai consertar isso. Anderson choca Zimmer agradecendo com um abraço, e pede que ele fique, convencendo-o a ficar com ela no chuveiro. Duncan continua a observar Travis, e de repente o ouve falando russo. Antes que o computador possa começar a traduzir, o navio de repente começa a tremer, e a tripulação descobre uma porta aberta, então eles estão perdendo o oxigênio. Linden nota Zimmer saído do quarto de Anderson, sem seu uniforme. Mas agora eles precisam se concentrar na emergência, o que se torna pior quando Zimmer percebe que eles foram trancados fora do sistema. A porta que se abriu está no compartimento de carga, o que não faz sentido, porque essa área deveria ser isolada, o que significa que deve haver uma quebra na vedação do ar. Zimmer entra no porão de carga, enquanto Linden o segura com uma corda. Enquanto ele consegue fechar a porta novamente, isso ainda faz Anderson chorar, porque ela acha que seus amigos estão em perigo. Linden volta bem, mas Zimmer passou da pressão do ar. Tom Orson o leva para a enfermaria, para um exame médico. Ele decide que Zimmer só precisa de algum descanso, provavelmente até ele acordar, o que o deixa confuso, porque normalmente ele é mais exato com suas palavras do que isso. Depois disso, Linden repreende Anderson, pelo que ele fez com Zimmer no banheiro. Enquanto isso, Duncan pergunta a Orson se os robôs podem mentir. Então ele explica que eles podem ser programados para dar respostas incorretas. Há perguntas específicas, mas eles não podem inventar suas próprias respostas. Mas, entretanto, ele não encontrou tal programação quando examinou Lulu. Então Duncan volta ao computador para traduzir as frases russas que ela ouviu anteriormente. E isso é ouvido por Anderson, que aponta que é uma citação do livro Guerra e Paz de Tolstói. Anderson também se pergunta se Travis está contemplando o significado de sua existência, o que faz com que Duncan tenha pressa em vê-lo e finalmente confrontá-lo. Depois de iletrocutá-lo, ela explica que pensa que Travis está apenas fingindo estar psicologicamente traumatizado, o que faz Travis responder em francês, o que Duncan pode entender. Travis pede que ela não repita isso a ninguém, mas apenas acrescenta outra citação da literatura. De volta a Anderson, ela consegue fazer o sistema de comunicação da nave funcionar, mas ela vê a mesma mensagem que viu antes. Nordham não está ao vivo. Há uma gravação que continua chegando como uma nova mensagem a cada duas horas. Linden pede que ela envie novas mensagens criptografadas para a Terra até receberem uma resposta. E isso faz Anderson chorar, então Linden grita com ela por estar emocionada. Naquele momento, Zimmer, recém acordado, vem vê-los e Anderson corre para abraçá-lo, fazendo Linden gritar com eles novamente. Ela acha que se Zimmer não tivesse estado com Anderson, ele poderia ter visto o erro do compartimento de carga antes que ele quase os matasse. Linden ordena a Anderson que vá ver Orson para verificar por que ela está emocionada, então ele compartilha com Zimmer o que ele encontrou nos registros. O primeiro ano de extração foi minucioso com essas informações, mas o segundo ano tornou-se mais esparço, até que quase cessou há cerca de três meses, como se as informações tivessem sido intencionalmente censuradas. Ao invés de comentar sobre isso, Zimmer se pergunta quando Linden se tornou um idiota. Orson examina Anderson, mas ele não encontra nenhum sinal de que haja algo de errado com ela. Anderson se pergunta se Orson também se sente diferente, mas ele não quer admitir isso. A Duncan pesquisa a última citação de Travis, que se revela ser Moliere. Isso a faz verificar o grafite sob luz ultravioleta, permitindo-a descobrir uma mensagem oculta, que depois a faz verificar os registros. Quando Linden chega para verificar seu progresso, Duncan explica que os atrômetros nunca estevem em perigo real, e foi propositalmente colocado perto da atmosfera de Titan, pouco antes de chegarem por Travis. Uma gravação revela que houve uma disputa sobre a carga que levou à guerra nas facções, fazendo Duncan acreditar que a carga não era o que Nordham disse. Em seguida, Duncan mostra a Linden a mensagem escondida que ela encontrou no grafite. É uma fórmula química, representando um composto líquido à base de água reagindo com uma substância estranha. O outro desenho retrata a água, e Duncan se lembra que quando Travis tentou escapar, ele não estava apontando para ela, ele estava apontando para o painel do sistema principal de filtragem de água. A porta do compartimento de carga foi de onde a carga foi descartada, fazendo a Duncan pensar que a carga era este composto que reage mal à água. Pode ser prejudicial aos seres humanos. Linden acha que tudo isso é uma prova circunstancial, e ordena que a Duncan obtenha uma confissão. Duncan vai exigir uma explicação de Travis, que cita Toy Story novamente e implica que o composto não destruiria as pessoas da GC antes de começar a rir, fazendo Duncan sair frustrado enquanto sua mão treme. Zimmer a encontra no corredor e pergunta sobre a mão, mas rapidamente esquece o que veio buscar. Enquanto isso, Zimmer informa a Linden que se a carga estivesse sido liberada, ela teria sido puxada para a atmosfera de Titan e teria sobrevivido ao desembar graças à caixa especial em que estava. Entretanto, sem mais informações, procurar por ela seria como caçar um único grão de areia. Mais tarde, Linden autoriza um método mais extremo de interrogatório para fazer o Travis falar. Duncan pede a Travis que confesse onde está a carga ou o Orson vai machucar Lulu. E no início, Travis não reage. Ele apenas observa como o Orson pega o braço da robô. Mas quando o Orson está prestes a ir em direção à cabeça, Travis finalmente lhes dá os códigos para rastrear a carga de carga. Ele também aceita explicar tudo relacionado ao complexo, mas somente se eles permitirem que ele conserte Lulu. Na sala de comunicação, Zimmer tenta se afeiçoar a Anderson, o que o afasta para o bem da missão. Zimmer não se importa mais com a missão porque está cansado de não ter o poder de escolha e confessa que não consegue se concentrar em seu trabalho porque continua pensando nela. Quando ela é chamada de Linda, Anderson chora e beija Zimmer. Quando Linden descobre que o casal está ficando juntos novamente, ele os separa e tenta começar uma briga. Mas Orson os detém quando traz a informação que eles receberam de Travis. Usando o código, eles conseguem encontrar a carga. Embora não consigam visualizar, Linden decide que ele e Zimmer descerão em uma cápsula para recuperar a carga. Enquanto isso, Duncan traz ferramentas de reparo de Travis para que ele fale. Ele explica que foi ele quem eliminou os corpos e a carga e que apagou as memórias de Lulu e do navio. Mas ele não foi capaz de terminar as coisas sozinho. Como ele não podia esquecer todas as coisas terríveis, ele decidiu abraçar a loucura para poder contar a história em seus próprios termos, porque as nuances não podiam ser explicadas no diário de bordo de um capitão. Após a tripulação ter extraído com sucesso o composto de Titan, um pedaço microscópico na luva de alguém passou pela quarentena e entrou no abastecimento de água, tornando todas as águas letais. Eles enviaram uma mensagem à Terra para avisá-los de que o complexo não era seguro. Mas Nordham apenas disse que a nave vinha com um sistema espacial de filtragem de água feito por sua empresa, que podia lidar com o complexo, o que significa que eles sempre souberam o que ele podia fazer. A tripulação foi dividida em duas equipes, mas aqueles que não queriam trazer o complexo de volta à Terra foram mortos por aqueles que queriam obedecer ao Nordham. Travis sobreviveu, ficando longe do conflito, e o time vencedor foi morto um a um pelas sombras. A GC Labs quer que o complexo mate humanos comuns e use seu sangue para consertar as pessoas da GC. Após a saída de Dunka para contar aos outros, Travis começa a consertar o Lu. Enquanto isso, Anderson encontra uma mensagem de Nordham, dizendo que esta será a sua última mensagem. Nordham sabe que a tripulação provavelmente já está sentindo sintomas de emoções indesejadas, e explica que o DNA de cada pessoa da GC tem um código de rastreamento que deveria ser inerte. Mas esta mutante, e causando problemas neurológicos irreversíveis, a Terra está queimando e humanos regulares estão sendo caçados, como Travis disse. E a tripulação tem apenas algumas horas antes que eles enlouqueçam completamente. Orson, Anderson e Duncan se reúnem para discutir o assunto, e Orson aponta que o sangue de Travis poderia consertar todos eles. Isso também o mataria. Assim, Duncan decide que eles vão esperar pelo retorno de Zimmer e Linden antes de fazer qualquer coisa. Momentos depois, Duncan encontra Orson tentando fugir de seu escritório com as ferramentas para extração de sangue. Então ela não tem escolha, a não ser ficar ao lado dele com o seu rifle para fora, até que seus amigos voltem 16 horas depois. Linden e Zimmer voltam, mas eles entram em uma briga assim que voltam a entrar no navio. A tripulação os separa, e depois de confirmar que a carga está salva, eles discutem as coisas novamente e decidem voltar. Zimmer e Anderson são contra levar o sangue, mas no final, Duncan concorda com Linden e Zimmer, que é melhor uma pessoa morrer do que cinco. Enquanto Orson vai iniciar o procedimento em Travis, Anderson confessa aos outros que não confia em Orson, porque o viu trabalhando em uma citação suspeita de A Arte da Guerra. Duncan explica que ele acaba de traduzir o texto que ouviram Travis dizer ao Lulu, e ela finalmente percebe seu erro. A citação indica que não foi Travis que matou todos, foi Lulu. Naquele momento, Lulu acorda e imediatamente derruba Orson. A tripulação se apressa para pegar seus rifles, mas quando eles chegam à sala, Orson está inconsciente e Lulu saiu com Travis. Assustado com o que os espera, Anderson diz a Zimmer que ela o ama, mas antes que ele possa responder, o sistema cai por toda a nave. Zimmer se vira para verificar o que está acontecendo, mas o barulho de batida o faz olhar novamente e descobrir que Anderson foi morto enquanto eles estavam distraídos com o alarme. Zimmer está tão furioso que ignora os avisos de Duncan e vai à procura de seu inimigo sozinho. Eventualmente, ele encontra Lulu no compartimento de carga, e como ela está em modo de combate agora, ela é melhor que uma pessoa do AGC. Zimmer consegue aterrissar um ou dois golpes nela, mas Lulu ainda domina e o mata. Duncan é encontrado por Travis, que imediatamente a derruba com seu rifle, mas isso dá sua posição e permite que Linden atire nele também. Quando Lulu desce aquele corredor, ela passa pelo corpo de Duncan, pensando que está inconsciente, mas tudo isso é uma armadilha. Linden mantém Travis refém para impedi-la de se mover, então ele e Duncan atiram no sistema de iluminação da nave para fazê-la explodir acima de Lulu e eletrocutá-la até que ela se quebre. Depois disso, Linden prepara Travis para ser morto, enquanto o chama de depravado pelas modificações que ele fez no Lulu, o que Travis nega. Isso faz com que Duncan mude de ideia sobre o voto, e ao invés de atacar Travis, ela mata Linden. Então ela explica que o problema da GC teve uma taxa de sucesso de 97%, mas ela fez parte dos outros 3%, e é por isso que a mutação não afetou tanto quanto os outros. Ela deixou Travis viver porque ele disse que não modificou Lulu, então ela quer saber por que Lulu se modificou e por que ela foi capaz de mentir. Travis diz que Lulu acrescentou as modificações para que elas estivessem mais próximas, mas ela não entende porque a programação dela mudou. A única maneira de obter respostas é consertar Lulu, e para conseguir que elas a levem para a Terra. Duncan diz a Travis para levá-las a Teleios e contar a sua história a todos na Terra. Duncan vai ficar em Atrômitos e esperar pelo fim, pensando que ela merece porque matou alguém quando era jovem, só porque não conseguia controlar seu temperamento. Quando Travis e Lulu estão seguros em Teleios, Duncan anula o protocolo de Atrômitos e faz com que a nave caia na superfície de Titan para finalmente se livrar do problema de vez. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E aí E aí E aí E aí E aí E aí